e aí galerinha boa tarde serviço finalizado eu tô com uma capinha aqui de pano improvisado aqui por causa do solo né e para não riscar principalmente eu tô com 400 ml 380 por aí de gasolina e óleo dois tempos deu alguma alguns problemas no início a madeira quebrou aí botei uma madeirinha aqui de de peroba zero aqui para não trincar mais fiz vários testes deu tudo ok tudo muito bem arrumado aqui o cabo extensor eu peguei esse ferro aqui ó de dois milímetros entortei ele aqui em L depois de novo de novo aqui com borracha parafuso com uma portinha aqui embaixo aí você vai poder controlar a direção dele sem problema nenhum e além do extensor de adaptação em vez de usar aquele acelerador original eu botei o de bicicleta deixa eu ver se tá ligado aqui e o adaptador do caiaque eu aproveitei o próprio vazão de água e coloquei um dois canos PVC um dentro do outro para que o parafuso não pegue direto no caiaque para não trincar não desgastar e não rachar para entrar água né ó a francesinha né para não entortar ficou certinho aqui espregador aqui do do motor cabo acelerador o cabo do afogador e eu fiz um extensor aqui para ligar o caiaque eu vou mostrar para vocês esse extensor porque que eu fiz esse extensor tão longe ali ó porque o caiaque não é que o é que eu vou ligar igual o barco você fica lá atrás da corda daqui eu vou estar sentado no barco eu posso passar por cima da minha cabeça ou puxar pelo lado do meu corpo que vai me facilitar bastante vamos lá ligar de primeira como eu vou sentar aqui vai ser por cima da cabeça pela lateral ou por outra lateral aqui vamos ver colocar o pé aqui para o caiaque não ir para frente e já liga ó já tá ótimo a aérea de se manter parada mexe nela acelerador como ele está um pouco afastado o certo era deixar mais aqui né eu vou colocar mais para frente eu vou colocar a madeira daqui para cá só que eu quero fazer um teste aqui primeiro para ver se o caiaque anda empinado entendeu tamo junto gente valeu brigadão